Estamos aqui na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte, falando com o Robertson, um dos artilheiros do Campeonato Gaúcho, fez gols nos últimos jogos. Robertson, queria que você falasse um pouco sobre essa sua fase, o que você tem visto dessa fase atual que você está passando. Então, venho vivendo um grande momento, né? Graças a Deus as coisas vêm dando certo na minha vida. E soube aproveitar a oportunidade de contorno que o Carlos me deu, né? Vem fazendo grandes jogos e fazendo gols que é o mais importante, né? E ajudamos a equipe da Juventude. Agora tem os dois últimos jogos finais, é ter tranquilidade para saber jogar muito bem, jogar desse jogo, que vai ser um jogo muito difícil. Agora, é um duelo difícil, mas vocês já tiveram o Grêmio pela frente na semifinal, um duelo de muita inteligência, né? Tiveram que ter inteligência para poder resolver bem a partida. É se esperar uma partida igualmente nesse nível contra a equipe do Internacional na final? Ah, com certeza. A gente já se preparamos, já estamos focados, que vai ser um jogo muito difícil, tão difícil quanto foi contra o Grêmio. Então, é isso. Tem que estar bem focado, concentrado no jogo, porque sabemos que não pode ter mais dinheiro para esse jogo, que além de ser uma decisão, né? Como time grande, qualquer erro pode ser fatal. Agora, você tem 26 anos, né? E está na equipe do Juventude e começou a brilhar nessa reta final. Cinco gols em cinco jogos. Qual a importância disso para a sua carreira, essa marca, para você e para a equipe do Juventude? Bom, para mim é muito bom, né? Eu procurei muito por isso, trabalhei muito forte para esse momento, sabia que era só eu ter uma oportunidade e uma sequência que eu poderia estar fazendo isso. E, graças a Deus, o Antônio Carlos me deu essa oportunidade, me passou confiança e eu venho ajudando a equipe com gols, né? E o mais importante, né? A equipe vem ganhando também. O grupo é muito bom de jogadores, né? O time é bom, sabemos disso, mas temos que entrar em campo domingo com muita atitude, porque vai ser um jogo muito difícil. Agora, Robertson, mais duas perguntinhas para a gente finalizar. Um jogo de final, o que representaria para a equipe do Juventude ganhar uma partida como essa? Ah, cara, representaria muita coisa, né? O Juventude está há muito tempo sem chegar na final e sem ganhar um título, né? Então, isso seria muito bom para o clube e para todos os jogadores que estão incluídos nisso, né? Então, a gente entrar com foco total, sabendo que vale muita coisa, não só para jogadores, mas também para o clube. Agora, para finalizar, e esse trabalho do Zago, né? Tendo uma oportunidade como treinador, como é que é esse relacionamento dele com vocês? E o que ele ajudou vocês nessa campanha para chegar até uma final, né? Mais um time do interior podendo eliminar um grande e chegar numa final, um Juventude que sempre faz boas campanhas? Bom, cara, ele passa sempre a experiência dele, né? Não só ele, quanto o Galeano também. São os caras, quando jogavam, onde passou foi vencedor, né? Então, isso vale muito, né? Conta muito. Sempre passando experiência para a gente, né? Tranquilidade e trabalho, né? São os caras que trabalham muito mesmo. O dia a dia de treinamento é muito trabalho. Então, é isso, cara. A gente vem colhendo os frutos, né? De tanto trabalho sério que foi bem feito e é isso. Agora, Deus nos abençoar e fazer um grande jogo no domingo. Robertson, atacante do Juventude, nosso entrevistado na Bradesca Esportes FM. Queria agradecer a sua participação na Rádio Seu Esporte. Ficar aqui aberta as portas para novos papos, né? Inclusive, mais abordando da sua carreira. E queria deixar um espaço, né? Para você finalizar. Chamando a torcida do Juventude para esse grande jogo. E que, com certeza, vai ser uma boa final. Com certeza, o torcedor do Juventude já está mobilizado para, domingo, lotar o estádio e nos apoiar do começo até o fim. Com certeza, vai nos ajudar e muito para essa partida contra o Internacional. Um forte abraço. Obrigado. 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 Obrigado.